Recebe a bola, olha o cruzamento na área, Renato Augusto tenta o toque de cabeça, tem sobra de bola, batida pro gol! Tenta ali com o Luan Cândido, tenta fazer a batida pro gol, a bola desviada! Cássio! Bola pro Renato Augusto, ele pega bem de fora, bateu pro gol! Chamando muita atenção do Leandrinho, vai você! Ele traz pro pé esquerdo, abriu, Leandrinho, pisa na bola, gira, o Ítalo tá ali, bateu pro gol! E a bola bateu exatamente em cima do Ítalo, tem sobra ainda pra fora! Paulinho, com habilidade, gira, traz pro Renato Augusto, bate pro gol, a bola foi forte demais! Desde o ano passado defende o Coringão aí, olha que bom toque pra ele, dentro da área, a bola vai... Bola pro Renato Augusto, ele faz o levantamento dentro da área, Cleiton! Convertido pelo Patrick de Paula, olha que bola perigosa dentro da área! Cruzamento pra área, a bola passou, sobrou pro Guedes, ele vai bater pro gol! Esse é o Leandrinho, caindo pelo lado esquerdo, girou a batida pro gol e o Cássio trabalha de novo! O primeiro até que não chama atenção, mas no jogo comum é só o Bragantino, Fernando! Chegando ali o chute de... Tem que acompanhar o Paulistão Play, William, levantamento, toque! Cleiton! Vem pro Fagner, sempre na característica dele, levando pra linha de fundo, olha o cruzamento, Juliano! De... Quino! Outra vez vem Corinthians, William bate pro gol! E aí o Leandrinho... Agora vai o Locantino pra bola, bateu de perna esquerda! A tentativa do Roger Guedes, vai brigar o Juliano, olha o chute de fora da área! A bola foi pra esquerda, faz o cruzamento dentro da área, vai subir de cabeça, a bola passa! Certa rotação, só você chegar lá, olha o Corinthians chegando de novo, William, pra Roger Guedes, livre bateu! Tem o William, ele dominou, faz o giro, perna direita, bateu pro gol! Cleiton! A bola vai entrando! Goal! Coloca lá dentro! A jogada do Corinthians começou pelo lado direito! O giro pro William que cortou pro game e bateu! O Cleiton fez outra defesa esboa!